Preste atenção nesse caso, um casal do Distrito Federal foi encontrado morto em um apartamento nos Estados Unidos. Segundo a polícia local, a suspeita era de vazamento de gás, mas a família das vítimas afirma que o imóvel não tinha aquecimento ou fogão a gás. Quem traz os detalhes é a Lívia Veiga, ao vivo, direto de Brasília. Lívia, o governo brasileiro já se manifestou sobre esse caso. Conta tudo pra gente. Um bom dia pra você. Oi César, bom dia pra você, bom dia a todos. Olha, o Itamaraty divulgou uma nota, César, dizendo que o Consulado Geral do Brasil, em São Francisco, está em contato com as autoridades locais, acompanhando toda a investigação, todo esse caso, e que também presta assistência à família. José Claudio Honor da Cruz, de 28 anos, e Andressa Caris, de 26, foram encontrados mortos na última segunda-feira no apartamento onde eles viviam desde janeiro. De acordo com a família, eles pretendiam voltar ao Brasil no mês de julho. A primeira hipótese para a morte deles foi dada como o vazamento de gás no imóvel. Mas a defesa da família, também através de uma nota, informou que não acredita nessa possibilidade, porque o apartamento não tinha nem aquecimento e nem fogão a gás. O casal era de Vicente Pires, uma região aqui próxima à Brasília. O José Claudio Honor tinha um restaurante no Lago Sul, região nobre, aqui de Brasília, e a Andressa trabalhava em uma empresa de veículos. A família agora arrecada dinheiro para conseguir trazer os corpos de volta ao Brasil, e por isso, ainda não tem uma data prevista para a chegada aqui ao país. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia.